Bom dia, pessoal! Estamos aqui na semana dos recebidos. Então, vou mostrar pra vocês que acabou de chegar, né, Petico? Ó, gente, chegou esse tênis. Nossa, ele é bem pequenininho. Ele é pra Rayane, tô achando bem pequenininho. Mas acho que vai servir, sim. Ó, vem sem cadarço. Bem bonitinho, material bem bom, gente, ó. Mas não é costurado, não. Parece que ele é só colado mesmo, mas é... Eu achei bem bom o material, fácil de limpar, bem bonitinho. Temos aqui mais outro, gente, ó. Esse aqui é preto, veio no saquinho. Um branco e um preto, ela pediu. Ó, gente. Todo preto, preto. Esse é bom, ó. É costuradinho esse, gente, tá vendo, ó? É bem bom. Bem bonitinho, ó. Escrito Mike ali. Ó. Então, veio dois. Aquele branco e esse preto, por enquanto, gente. Porque tem mais recebidos, eu vou mostrando pra vocês. Então, gente, foram esses dois. Como eu disse, tem muita, muita coisa pra chegar entre esse mês e o mês que vem. Tem coisas da China também. Aí eu vou mostrando. Vai chegando, daí eu vou mostrando pra vocês. Gente, chegou mais uma encomenda, ó. Achei na Shopee. Olha só isso. Shopee.com.br Na Shopee, underline, BR. Tem Instagram, tem Shopee no TikTok também. Tem Shopee no Twitter. Bora lá. Que linda. São as bermudas do marido, gente. Vamos ver se é tamanho grande mesmo. Uau, amei. Meu Deus, o tecido é ótimo. Gente, é melhor do que as outras que ele comprou. Acho que as outras foram pelo Mercado Livre. Olha, eles são bem grandes. Nossa. Deixa eu ver o bolso. É, o bolso, o bolso também é fundo. Mas só que o tecido do bolso é bom também. Gente, eu amei. Nossa, maravilha. Bonito, Sofia, gostou? Papai vai gostar? Tem mania de cheirar. Cheiro de tecido. Gente, que linda. Olha essa. Eu também gostei. Bolso fundo. Nossa, o marido vai amar. Olha essa daqui também. Que linda. E elas são compridinhas, gente. Tem um detalhezinho aqui. Eu não sei se todas tem esse detalhezinho. Deixa eu ver. Aqui. Essa aqui também tem um detalhezinho. Acho que é um dinossauro. Ou é um pássaro, não? Não é um dinossauro. É um pássaro, né, Sofia? E essa daqui. Deixa eu ver se tem. Essa daqui também tem, gente. Nossa, gente. Olha. Dessa vez a chupinha me surpreendeu. Ótimo. Maravilhoso. Vou comprar de novo aqui, ó. Do cana, Marco. G3. Gente, maravilhoso. Eu gostei desse recebido. O marido vai amar também. Olá, pessoal. Nossa, eu tô toda suada. Fui lá no centro. Olha, deu uma espinha aqui em mim, ó. Fui lá, gente. Veio o preço da mala. Porque eu vi pela internet. Eu vi pela internet a mala. Coisa mais linda. Essa mala aqui, ó. Vou deixar aqui pra vocês verem. O preço dela, ó. Com tudo, com frete, ó. Muito linda essa mala, né, gente? Linda mesmo. Gostei. Aí fui... Fui na cidade ver. Que eu pensei. É bom a gente pesquisar preço, né? Antes de comprar pela internet. Vai que aqui na cidade eu encontro mala com preço menor. Ah, me decepcionei, gente. A mesma mala dessa... É... 400 reais. Quase que a gente gosta. Meu Deus, como as coisas aqui na cidade é caro, gente. Por isso que às vezes compensa você comprar pela internet. Nem que tenha aquele fretezinho, né? Porque eu tenho o cupom da Shopee. E 10% de desconto. E tinha as moedinhas, né? E eu vou comprar pela internet, gente. Não adianta. Vou comprar a mala pela internet. Quero mostrar pra vocês umas comprinhas que eu fiz. Mas bem pouquinha coisa. Estão mostrando aqui essa bermudinha. Ó, extinto animal. Acho que é um tigre aqui, ó. Ela tem umas listas aqui. Tem bolsinho. Tem cordão. Essa aqui eu comprei pra minha filha, pra Raíssa. Quer dizer, ela não tem mais 13 anos. Agora ela tem 14, né, gente? Ela fez 14 anos, ó. Comprei pra ela essa bermudinha. Porque agora é verão, né? A cara do verão. Essa daqui pra Raiane. Olha o tamanho do short. 36. Eu não sei se vai servir não, hein? Olha o tamanho da cinturinha. A Raiane, em vez de pegar a short maior, tomara que sirva. Ela vai experimentar agora, quando ela vir almoçar. Ela tá trabalhando lá na lojinha também. Essa bermudinha. Mas eu acho que ela estica, ó. Nossa, muito apertada. Aí, comprei esse chinelinho, gente. Olha a coisa linda. A Raiane disse que vai comprar um pra ela também, ó. Ele é de... Tem uns enfeitezinhos aqui, gente, ó. De girassol. Acho que é girassol isso aqui. Que lindo, né, gente? Ó. Uma gracinha. Gente, ele fica uma graça no pé, ó. Deixa eu provar aqui. Ó, gente. Olha que gracinha. E bom que ele é preto. Combina com qualquer roupa. Gente, eu não gosto de negócio de sapato ou tênis. Não. Não salto não. Onda assim, ó. Só de rasteirinha. Aí, gente. Eu peguei pra Sofia. Eu peguei esse vestidinho, ó. Que gracinha. A cara do verão, ó. Estampadinho de tangerina. Aqui eles falam a bergamota. Ó. E vem com cintinho, ó. Cintinho bem fininho, delicadinho. Peguei esse vestidinho pra ela. Alcinha dupla, ó. Peguei pra ela esse vestidinho assim, que simplesinho. E pra mim eu peguei isso aqui, ó. Ah, pro marido eu não peguei nada. Pro marido vai vir pra internet. Peguei essa camisetinha. De amarrar assim, ó. Ela é a mesma que eu tenho ali, ó. Eu vou provar ela pra vocês verem como fica no corpo. Faz assim, gente, ó a blusinha. Ela fica bem transparente. Que ela dá uma esticadinha, ó. E tem que já amarrar. Eu nem olhei o tamanho. Só sei que eu peguei, né. Porque eu sou magra. E ficou assim. O calor. Roupa da loja de dez reais. Tem roupa de trinta, de trinta e cinco. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vai ter mais vídeos de recebido, gente. Porque tá vindo um monte de coisa pela internet. Durante essa semana e semana que vem, só vai chegar coisa pela internet. Aí depois tem a mala também, que eu vou comprar e quando chegar eu mostro pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu joinha. Se inscreva no canal. E obrigado a todos. Os que estão chegando, sejam todos bem-vindos. E aqui tem vídeo variado de viagem, de compra, de tudo um pouco. Um grande beijo. Tchau.